Esse é o melhor tipo de consumidor que você quer, fã, admirador que você quer ter. A gente se pega aqui cantando você, vale nada. Você, vale tudo. É porque é uma música que ela diz assim, sabe, a escolha é sua. E tinha um romance por trás dessa música? Tinha alguém que foi inspiradora ou não? Não, a inspiração dessa música, como eu falei, falar novamente, é a questão da decisão, né? Ou a pessoa vale nada ou vale tudo. Por exemplo assim, vale nada, vale tudo, vale o que quiser, não jogue para perder, você não é de tudo e não é de nada e toma qualquer parada. Legal pra caralho, cara, legal pra caralho. Mas é legal porque tem uma mensagem legal, é sobre comprometimento dos relacionamentos, né? É, você é legal pra caralho. Ou eu tô viajando demais. Dos relacionamentos, você está falando de você mesmo, você que vale nada, você não vale nada se você não achar que você não vale nada, se você achar que você vale tudo, você vale tudo. Sim, mas é pra ele mesmo que ele está falando. É pra ele mesmo. Pode crer, eu interpretava que você estava falando pra uma namorada, entendeu? Não, quer dizer, a arte... A arte é múltiplo interpretativo. A arte você pode interpretar de várias formas, com certeza. Total, mano. Como é que é a outra lá dos brothers? É, já o What's the Brother, o significado é quem é o irmão, qual é, irmão? É aquele que faz a caridade e a serviço da bondade. Por exemplo, assim... Paralho, legal, cara. E como é que tu aprendeu a tocar teclado? Eu disse isso a uma vez uma pessoa, eu disse, olha, esse teclado que eu ganhei é pra ele tocar as minhas músicas, eu não quero teclado pra eu tocar outras coisas, não, eu quero teclado pra eu tocar as minhas músicas, então através do, vamos dizer assim, do beatbox, aí no teclado eu faço o mesmo som de ouvir, né, no teclado. Entendi. Então tu aprendeu sozinho. É, no teclado foi porque eu toco pelo ouvir, né? Pode crer. Entendi. E quanto tempo você passa tocando, assim, explorando a música? Quantas horas por dia você fica na sua arte? Você sabe, tem uma hora, assim, do dia? Tem um ritual que você faz? Rapaz, eu acredito que ritual acontece assim...